Passa a chamar o item de número 13, o processo 48.5153.80.2011.25. Anoência a transferência do controle societário da empresa Mineração Santeliana Indústria e Comércio S.A. detido pela MSP Participações S.A. em favor do MSP Fundo de Investimento e Participações. Diretor relatório, Dr. Romeu D. Zé Tiofino. A Mineração Santelina Indústria e Comércio S.A. explora em regime de consórcio o HE Guaporé com 124,2 MW potência no município de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso e também detém participação acionária de 40% na quanta geração S.A. que opera os seguintes empreendimentos. Aí tem uma relação no conjunto grande, pequenas centrais, superada pela quanta. Em 28 de setembro de 2011, solicitou-se a anuência prévia para realizar a transferência do seu controle societário detido pela MSP Participações S.A. para a MSP Fundo de Investimento e Participações, conforme quadro abaixo. O quadro mostra que até então já tinha o controle da MSP Participações com 71,48 e a solicitação de anuência para que esse controle se desloque para a MPS FIP com 71,67, mantendo a parte da participação com as empresas anteriores. Em 15 de dezembro de 2011, por meio de nota técnica, a SFF analisou o pedido, concluindo não haver óbvios para sua aprovação, cujo ato foi chancelado pela Procuradoria Geral. O relatório. A Procuradoria já manifestou sobre isso? Não, não. A manifestação da Procuradoria é conjunta para os itens de 13. Vai ser um bocado. Anuência, transferência, declaração de utilidade pública, de 13 a 35. São processos que tratam de anuência, transferência e declaração de utilidade pública, e nos quais não há qualquer questão jurídica. Por essa razão, a Procuradoria deixa de se manifestar quanto ao mérito. Então, verifica-se dos autos que a interessada forneceu os documentos referentes à regularidade jurídica, financeira e fiscal da MSP Fundo de Investimento e Participações, atendendo assim as exigências legais referentes ao assunto. Na instrução processual, registrou-se que não há registro de inadimplência com relação às obrigações setoriais e não foram identificados processos punitivos em andamento. Assim, considerando que a pretensa controladora comprovou a idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal e assumiu o compromisso de manutenção da capacidade técnica do empreendimento, não se vislumbram óbvios para anuir a operação de transferência de contorno societário. Passo ao voto. Diante do expulso, considerando o que consta do processo, voto pela missão de resolução autorizativa que anui a transferência de controle societário direto da mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A., detido pela MSP Participações S.A. para a MSP Fundo de Investimento e Participações. Eu voto. Ok, em discussão? Só um pouco certo na tabela, no item 2, que os MSP, virou tudo MPS, ficou três vezes, ficou MPS, MPS. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator foi o intuito antes de premissão de resolução que anui a transferência de contorno societário direto da mineração Santa Elina Indústria e Comércio, detido pela MSP Participações S.A. para o MSP Fundo de Investimento e Participações.